926-970-138. Tá aí a lã aqui, tem vários deslíveis nesse teto aqui. A gente vai trabalhar com a sanca, então é um pouco complicado a instalação dela, mas a gente vai emplacando e ajustando ela aqui, né? Tá ficando uma gracinha, já tem os tetos aqui dos quartos, também com isolamento todos. Os três quartos aqui já estão prontos, né? A iluminação já está lá dentro, embutida, a afiação. Casa de banho também. E é isso, se precisou de alguma coisa, já sabe, 926-970-138. Pladu, pintura, flutuante, canalização elétrica, remodelação em geral é conosco. Um abraço, dá um saltinho aí nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. E lá tem muito trabalho nosso, tem muita ideia, muita coisa bacana. Um abraço.